Em época de férias, motoristas devem ter atenção ainda maior com os veículos antes de colocar o pé na estrada. Para garantir uma viagem segura, é preciso fazer uma revisão preventiva do carro. Veja a seguir as recomendações de especialistas. Durante as férias, muita gente gosta de viajar e as estradas ficam bastante movimentadas. A melhor forma de começar o passeio em segurança com a família é já sair de casa com a revisão do carro em dia. Seu Jair é prevenido, mantém o velho hábito de conferir as condições do veículo. A gente tem que fazer toda uma investigação, um estudo sobre como é que está o carro, se está em condição de realmente pegar a estrada. Nessa oficina mecânica no bairro Praia do Siqueira, em Cabo Frio, já na primeira quinzena de dezembro, o movimento começa a aumentar. São proprietários de veículos em busca da revisão preventiva. Os cuidados podem garantir uma boa viagem. A dica que eu dou é a seguinte, parar na oficina de confiança, pelo menos pedir para o cara fazer uma preventiva, conforme estamos insistindo nisso. Verificar a partilha de freio, verificar as palhetas de limpador, toda a parte elétrica do veículo, quanto a lâmpada, queimada ou não. A parte de balanceamento, alinhamento, porque senão você sai de viagem, como o pneu, for um pneu de bobeira, né? A parte de esterpe, a parte de segurança, como extintor, triângulo, chave de roda. Essa parte toda que a gente pede para fazer. E a gente tem um checklist também, que a gente segue o checklist de acordo com a revisão. Donos de carros que ficam por muito tempo parados na garagem também devem ter atenção. Tem carro, às vezes, está com baixíssima quilometragem, às vezes está com 10 a 20 mil quilômetros, mas o carro já está com 5 anos de uso. Então isso aí entra o quê? Uma verificação, uma troca de uma correia dentada, porque a correia dentada, a correia de sincronismo, ela tem vida. Vida, tem vida útil. Então se o cara não trocar, às vezes com 10 a 15 mil, ele arrebenta uma correia dentada na estrada. E o prejuízo é imenso, né? E para quem optou em usar o kit GNV no veículo, o ideal é estar com a revisão periódica em dia e ter atenção no momento de encher o cilindro. Na hora do abastecimento, pedi o frentista para abrir mais com calma, porque se ele abrir de uma vez só, pode romper ou a válvula de abastecimento ou a segurança aqui da válvula do cilindro, onde fica vazando o gás e só a substituição. Ele vai ficar vazando aquele gás até esgotar o gás do cilindro para fazer a substituição dessas válvulas. Lembrando que a manutenção só deve ser feita em uma oficina homologada, isto é, autorizada a funcionar. De acordo com a Ecoponte Concessionária, que administra a ponte Rio-Niterói, por onde passam os veículos que vêm aqui para a região dos lagos, de janeiro até o mês passado, foram realizados mais de 13 mil atendimentos mecânicos só naquele trecho. A maior parte dessas ocorrências poderia ter sido evitada. As principais delas são pane mecânica e elétrica, além do rompimento da correia do motor. A Polícia Rodoviária Federal também orienta que os condutores tenham alguns cuidados. Identificar locais de parada para abastecimento, alimentação e descanso. Revisar o veículo, observando freios, luzes e níveis de combustível. Outros itens obrigatórios e fundamentais também para a sua segurança. Verificar se os documentos do veículo e do condutor estão em dia. E lembre-se, jamais misture bebida alcoólica e direção. O ideal mesmo é fazer como o seu Jair, manter a revisão em dia para aproveitar a viagem em paz. São precauções que a gente deve manter sempre em dia, ainda mais que a gente está lidando com vidas, que é a nossa família.